Esse amor que nos converte Esse amor tão suficiente Esse amor tão submixo Esse amor é mais que existe Nosso amor se multiplica E em silêncio ressuscita Que um dia foi proibido E hoje é mais que a nossa vida Esse amor é companhia Que é tão quente como o dia Esse amor é mais que existe Somos só nós dois Fazendo sol de primavera Vivendo cada noite eterna Vivendo uma lenda Somos só nós dois Fazendo esse amor num beijo Unidos em um só desejo E que importa o tempo Esse amor de multidões Que nos une as relações Que caminha pelas veias Que nos leva para as nuvens Esse amor de lua cheia Faz do mundo um grão de areia Esse amor é mais que existe Esse amor é tudo Que já tem o mundo Que já tem o mundo A verdade completa Fantasia secreta Que me toma todo Que inunda meus olhos Esse amor é mais que existe Somos só nós dois Somos só nós dois Unidos em um só desejo Unidos em um só desejo Somos só nós dois Fazendo sol de primavera Vivendo cada noite eterna Vivendo cada noite eterna Vivendo cada noite eterna Vivendo uma lenda Somos só nós dois Fazendo esse amor num beijo Unidos em um só desejo E que importa o tempo Somos só nós dois Fazendo o sol de primavera Vivendo cada noite eterna Vivendo uma lenda Somos só nós dois Fazendo esse amor num beijo Unidos em um só desejo E que importa o tempo Somos só nós dois Fazendo o sol de primavera Vivendo cada noite eterna Vivendo uma lenda E aí E aí E aí E aí